Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a mais um episódio aqui de Star Sector E galera, dessa vez, eu estou ao vivo na plataforma roxa, se você não me segue, me segue lá, o link tá aqui na descrição, tá? E eu tava comentando com a galera aqui, justamente, que bem aqui, debaixo de mim, tem aquela batalha Que eu fiz de tudo quanto é jeito, e eu simplesmente não consigo ganhar ela, tá? E é uma tristeza, porque exatamente nesse lugar aqui, tem duas missões, a bounty E um survey de um giant de gás aqui, tá vendo? Exatamente aqui, 30 mil mais a bounty, e assim, não dá pra fazer, galera, realmente não dá pra fazer Então, vamos deixar ela quieta, hein? Vamos pra próxima missão, vamos ir pra cá, em crony, vamos fazer o survey Isso aqui é o quê? Um survey de um Apple Cash, exatamente Deixa eu ver se tem alguma outra bounty, alguma outra coisa que seja fazível Essa aqui provavelmente é pior do que essa, já tá acabando Essa aqui provavelmente também é pior do que essa, já tá acabando E aqui tem outras bem piores, então, talvez eu tenha achado até a bounty mais fácil aqui Realmente não tá rolando, né? E aqui tem algumas de exploração, por enquanto a única de exploração que tem ali é essa E tem essa aqui também que a gente poderia aceitar Que eu passo, faço essa aqui, faço essa aqui e volto pro comando aqui, tá certo? Então, vamos pegar essa aqui e a gente vai fazer exatamente essas missões, tá certo? Deixa eu desativar isso aqui, galera Ah, outra coisa que eu quero mostrar pra vocês Lá nas colônias, as coisas estão muito bem obrigadas Tá bom? É, eu vou ter que ir lá na colônia Aqui tem atividade loadpath, tem atividade pirata Tem um monte de coisa aqui atrapalhando o desenvolvimento das colônias Mas o fato é, galera, nós estamos evoluindo aqui, ó Exatamente o spaceport Vai me dar mais acesso, vai deixar esse lugar aqui mais bombado ainda, né? Daqui a pouco eu preciso, seria maravilhoso pelo menos Conseguir fazer o upgrade aqui do patch com o HQ Justamente pra que nós possamos ter uma patrulha mais forte aqui Enfim, sofrer menos com essas paradas aqui Ah, e eu precisaria fazer uma tech mining que na real já tem lá, né? A gente já tinha feito a tech mining Hum, já tá certo, eu não me lembrava disso E aqui no Aquafuel, tá sofrendo com as mesmas coisas, né? Se eu tivesse não pagando o hazard aqui Nós não estaríamos tão pobres assim Mas estou pagando o hazard Deixa aí, o spaceport aqui tá faltando o quê? Faltando algumas tranqueiras ali, maquinário, basicamente, né? E tá ok, né? Daqui a pouco a gente vai abrir uma indústria mais pesada e tudo mais Enfim, a gente tá indo bem aqui Só vamos pras missões aqui e boa, galera Galera, chegando aqui no setor, tá? Eu preciso... Qual que é a missão mesmo? Missão aqui é um weapon cache Então a gente vai achar... Deixa eu só olhar onde tá esse weapon cache Que é bem... Far away do centro de crone Ah... Alguma distância do centro, tá? Então realmente eu vou ter que olhar aqui ao redor, né galera? Provavelmente tá perto desse negócio aqui Então deixa eu achar esse lugar aqui Eu já volto com vocês Bom, o weapon cache tá aqui O engraçado é que na missão falava que tava longe do centro do sistema, né? Detalhe que eu tô do lado da estrela do sistema aqui Enfim Vamos pegar isso aqui Ganhei os 70k Tá ótimo Pega as tranqueiras aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa decente Um squall Eventualmente... Ah, eu já tinha esse blueprint É, eu já tinha Então beleza Beleza, nada demais então Algumas tranqueirinhas Vamos sair daqui E vamos achar o restante das coisas aqui, galera Deixa eu fazer server no restante dos planetas Mais alguma coisa? O que que é isso? Madrão? Quer? Madrão é... Whatever A gente não quer uma drone Vamos lá Galera, acabei de pegar 800 milhões de administradores aqui Porque eu não preciso deles Deixa eu até me lembrar como é que demite esses caras Aqui em Colonies Ah... É em Intel Onde era a personagem? Caramba Fugiu Deixa eu achar eles aqui pra gente demitir Beleza Aqui em Administradores, galera Bem aqui, ó Administradores Deixa eu demitir esses caras Porque cada um vale 20 mil, tá vendo? A gente não quer... A gente não quer pagar 20 mil pra esses caras de graça, né? Ah, dá 20 mil aí? Não Não rola Sorry Mas não Beleza Ah, tem algumas missões aqui que eu posso ver Tem esse Daddy Lightship aqui em 79 dias Tá tranquilo Tem alguns guys giants e outras coisas aqui que nós não vamos pegar Deixa eu ver se tem alguma bounty aqui que esteja fazível Não esteja tão longe de onde a gente tá Não me parece Ver se tem alguma exploração aqui ao redor Tem essa aqui que não vira em nada É Realmente não tem mais nada pra fazer Vamos descer aqui direto Em 25 dias nós a gente desce pra lá e faz mais 60 mil Vamos lá, galera Ok, galera? Chegando aqui Vamos descer E aqui eu tenho que encontrar uma Daddy Lightship Esse planeta aqui eu já fiz survey Esse lugar aqui eu já fiz survey Acho que tá tranquilo Então vamos ler aqui Pack of the Daddy Lightship Tá localizada Em Radrão É isso que ele sabe Ele não me falou onde Vamos dar uma procurada aqui Geralmente Essas coisas estão próximas de planetas, né? Vamos dar uma olhada lá, galera Achamos, galera E achamos ainda uma Dominator gratuita aqui Com certeza eu quero Com certeza eu quero Galera A gente quer uma Dominator? A gente quer? Quer, né? É o que tá faltando Deixa eu ver como é que ela tá Tá mal Das pernas Mas, cara Eu quero De graça Gratuitamente assim Sua Pô, quero Por mais que a gente gaste um pontinho nisso aqui Além disso tem um Sibillion aqui Que é justamente que a gente vai ganhar uns 60 mil Explora ela aí Essa eu não quero Peguei umas tronqueiraiadas aqui Beleza E faltou essa Chipzinha menor aqui Tranquilo Beleza Ok E agora eu posso passar Explorando o restante do sistema Desse lado aqui Que inclusive falta explorar Nessa estrela aqui Vamos pra lá, galera Galera, eu tô rodando aqui mais um pouquinho Acabei de achar outra Legion aqui, né? De novo Não é exatamente a nave que eu estou procurando Mas é uma Legion E é uma das boas ainda Então Let's go Tá cheio de defeito Inclusive Oh, meu Deus Vai ter que andar um tempo comigo Pra gente Conseguir Melhorar ela Deixa Eu vir aqui Infelizmente Eu vou ter que desativar ela Vamos botar ela de multiple Aqui Depois a gente carrega ela direitinho Tá, galera? Ela vai ter que andar um tempo com a gente Pra gente Consertar ela Mas Por enquanto tá ótimo Tá certo? Tá ótimo aí Eu acho que aqui Nesse sistema A gente já viu o que tinha que ver Vamos simplesmente pro próximo E let's go, né, galera? Galera Warning beacon de high Aqui, tá? Chance da gente descer E morrer É bem grande Definitivamente Nós vamos descer E vai ter um monte de remnants aqui Tá? Vai ter um monte de remnants De cara Ó Isso Esse aqui A gente ainda luta Tá? Seria difícil Mas a gente luta Com esse aqui a gente luta Só que Com certeza Contra a maioria aqui A gente não consegue lutar Inclusive tem uma base deles Bem aqui, tá vendo? Então Esse lugar aqui A gente vai ficar longe Esse cara vai vir atrás de mim Sério Sai, velho Não quero ficar brigando com vocês, não O cara tá atrás de mim, né? A gente não vai conseguir fazer nada Assim Com esse cara próximo E pior que os dois planetas Estão pra aquele lado lá Deixa eu tentar dar a volta aqui E vamos ver se a gente consegue Pelo menos dar survey Em alguma coisa, galera Vamos ver Galera Tô tentando achar uma nave Pra fazer front aqui Não tô achando Só que eu achei essa eagle aqui E essa eagle em particular É uma eagle bem rara Tá? Tanto que ela tem 3 demods E ela custa aqui 250 mil Tá certo, galera? É uma eagle bem rara Porque ela tem Um nível de armadura maior Tá certo? Eu vou comprar ela Eu já comprei uma outra nave aqui também Vou até mostrar pra vocês Eu comprei um outro monitor aqui também Tá vendo, galera? Tá ótimo, né? A gente só precisa Redistribuir nossos pilotos Depois, né? Vamos equipar ela aqui rapidinho Vamos ver o que dá pra fazer com ela Galera, vamos lá Acabei de fazer um refit aqui Tá? Fiz um refit na Legion Fiz bastante modificação nela aqui Modifiquei alguma coisa na Conquest aqui também Só que o principal, galera É que eu coloquei mais um Gravitation Beam Aqui na minha eagle E eu também dei uma arrumada nos mods dela E também arrumei as nossas duas Dominators aqui As Dominators estão bem fortes Inclusive, essa Dominator Ela conseguiu derrubar uma Conquest Tá? Ela tá bem, bem, bem decente De restante, é isso Eu só esqueci de mexer nos shields desses caras Identity Shield Esse cara aqui, por exemplo, galera Tá faltando o... Cadê? 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 Estabilized Shield A gente precisa Eu preciso do Shield Aqui, Extended Shield Pronto Tava faltando essas coisas aqui Tá? Tava faltando essas coisas aqui Outra coisa que eu posso fazer é tirar esses PDs Não preciso do PD deles O máximo de ventilação aqui Tá ótimo Perfeito? Perfeito Então deixa eu modificar as outras aqui Beleza, galera Vim aqui no meu setor E peguei muita, muita, muita tranqueira aqui Certo? Tô com 7k de supply Um monte de tranqueira aqui Mas é basicamente pra fazer comércio Além disso O principal ponto É que eu alterei E ajustei aqui E ajustei aqui minhas naves Tá? E ajustei minhas naves Justamente pra ficar num padrão um pouquinho melhor Agora uma coisa que eu gostaria de fazer É vir esse cara aqui nível 7, galera E mudar ele de tímido pra outra coisa Eu vou retreinar esse cara Putz Dá pra subir no máximo pra countenance Não dá pra subir pra mais agressivo do que isso Eu preciso de um cara mais agressivo do que isso aqui Eu vou pensar aqui um pouquinho então, galera O que que a gente vai utilizar, tá? Pra pilotar as dominators Mas definitivamente não vai ser esse cara A gente vai ver aqui Galera, acabei de fazer mil aqui Com o comércio Que eu acabei de fazer aqui, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em uma Eu vou aproveitar Que a galera tá indo me atacar lá em Macazord Eu vou vir Qual o planeta que era? Qual o planeta que era? Bom Uma boa quantidade de gente aqui Não reparei qual o planeta era Piratas Estão fazendo uma raid aqui É, é, é em Macazord mesmo Tá certo Então ele tá atacando Provavelmente esse sistema Certo, exato O que que eu vou fazer, galera? Eu vou evoluir Vou dar upgrade exatamente na Orbital Station É que eu não poderia fazer isso agora, né? A gente vai fazer sim Eu vou dar upgrade nisso aqui De uma vez por todas Tá certo, galera? Vamos fazer isso aqui de uma vez por todas Não dá nada, não A galera tá brigando aqui Deixa eles brigando Eles que se matem por enquanto Enquanto isso a gente vai fazer um Bom e jovem comércio aqui E é isso E galera Nós pegamos duas missões aqui Essa aqui é de vir Fazer survey nesse planeta aqui E tem uma mais pra frente aqui Pra achar um Derolite Ship Tá Então nós vamos Nessa direção E boa E galera Tô chegando aqui no sistema E olha só Hi E é exatamente o sistema Que eu tenho que entrar Isso aqui Deixa eu só ver Se eu levei num planeta Do que? Um Barren World Ok Aparentemente esse sistema Que eu já conheço Eu tenho que vir aqui Vamos lá Vai dar ruim Provavelmente Pera Aqui tem O que é isso aqui? A galera tá atrás de mim Não Out Porra essa Sai Vai velho Flora aí Faz Escape Veja um tal Galera já tá atrás de mim Adoro Deixa eu correr Desses caras aqui galera E galera Consegui fazer survey aqui Tá vendo? Correndo Mais do que tudo Uma condura ali Vamos lá Pegar ela Why not? Flora aí Obviamente nunca pegar Só as tranqueiras Tá ótimo Deixa eu ir pro outro lado ali Pra ver se a gente acha Mais alguma coisa galera Vamos ver Aparentemente tem alguma coisa ali Tá vendo? Um search station Bacana Com algumas coisas Defesas automáticas Vamos dar engage lá E vamos ver o que vai rolar Galera Achamos um alpha core Aqui Um beta core Um monte de outras tranqueiras Achei Ah é um bin blueprint Que eu ainda não sabia Inclusive deixa eu já clicar Com o botão direito aqui Pra gente já utilizar ele Tá ótimo né Muito bom E tem isso aqui Que é uma nébula Deixa eu fazer Savage aqui Vai que vem mais alguma coisa Nada de mais Mas também nada de menos Pegar isso aqui Vamos explorar isso aqui E tá ótimo né Beleza Supply Mais um supplyzinho Aqui galera Vamos ver Nada de mais Também Pra fazer Savage Não Ok Vamos embora Tchau Tchau Remnants Fica com Deus Tem uma coisa ali né Isso Identify whatever Beleza Vamos pra próxima missão galera A próxima é essa aqui Salvo engano né E depois tem uma mais pra frente Então vamos nessa aqui Essa aqui Ele tá orbitando um portão inativo lá em Ulubes Então esse lugar aqui Lugar aqui eu tenho algum conhecimento Não Não tem conhecimento de lugar nenhum aqui A gente pode ir até o final E depois voltar Justamente olhando Esses lugares que a gente ainda não pesquisou Né Desculpa galera Vamos lá Ok Chegando no sistema galera É uma Data Light aqui né Vamos de qualquer forma Fazer um surveyzinho Já nos planetas Sempre vale a pena Aqui tem uns debris Tem uma ruína aqui Vamos ver o que a gente pega Achamos um capitão nível 5 Tomara que seja um bom capitão Gente capitão ruim já basta eu Deixa eu inclusive olhar aqui Como é que esse capitão é galera Vamos clicar aqui Esse cara é steady O que é O que tá ok Ele tem Damage reduction por armadura Fluxo dissipation Damage Operation time E malabrabilidade Não é um cara ruim É um cara que inclusive Eu posso colocar ele como agressivo E ele pode ser um dos pilotos das dominators Tá Ele não seria um mau piloto da dominator não Ainda mais se a gente colocar ele como agressivo Só que na real Na real Na real Eu acho que você é melhor do que ele né Na real Na real Na real Esse cara aqui é melhor do que ele pra dominator Tá Deixa eu fazer um Qualquer esse cara que como agressivo Tá ok E daí aquele cara que sobrou lá A gente Sei lá Bota ele em qualquer um aqui Pode ser aqui Vários pilotos nível 5 Tá tudo bem né Eventualmente a gente vai precisar dos pilotos Tudo bem achar eles agora Não vou reclamar não Fazer o debris aqui Não quero pegar nada disso Pega umas tranqueiras aqui Tá ótimo Ok né Deixa eu ver onde tem portão aqui Lá em cima Provavelmente o cara tá lá então Então Vamos fazer survey naquele lugar ali Depois a gente sobe pro gate E faz o que tem que fazer Próximo do sol ali tem alguma coisa Do sol não Da estrela né Mas Ruínas Opa Boa Buffalo Wolf Kite E Hound Muito bom Legal galera Tem uma colôniazinha Que obviamente não vale a pena colocar Vamos passar aqui perto Só pra ver o que é Ali tem uma Resurrection Vamos chegar perto dela Tranqueira Coisa que a gente já sabe Inclusive velho Blueprint de Legend Meu Deus do céu What the hell Nunca achei tanta coisa de Legend Na minha vida velho Nunca achei tanta coisa de Legend Na minha vida Vamos ali no gate agora Opa Indy Breeze aqui É isso né Indy Breeze Com um Ox Cara Quero eu pegar esse Ox Acho que a resposta é sim Eu quero Na real Na real Eu quero Vale a pena Tem uma outra nave ali Uma nave pequena Não vou nem ir nela não Ops Isso aqui Parece ser pirata Tá Deixa eu só Refitar esse Ox Aqui rapidinho Galera Eu só Se bem que não tenho que refitar Pra refitar Eu tenho que parar Em algum lugar Realmente é Vamos vir aqui Perto do Gate Agora Perto do Gate Tem vários debris Inclusive as coisas Que a gente tem que fazer Conquest Battle Carrier Boa De graça né galera De graça a gente pega Já que é de graça A gente pega Agora isso aqui A gente quer essa nave Não Pega as tranqueiras Tá ótimo Ok Pega essa Tarsus aqui Pega essas tranqueiras Tá ótimo Ok A Mule Que é a da missão A gente ganhou 60k Por explorar ela aqui Tá ótimo Não quero pegar ela Outra Mule aqui Explorar Pega as tranqueiras Tá ótimo E agora Mais uma Conquest Queremos pegar A Conquest Queremos Ainda mais De graça Ainda mais De graça Ainda mais Sem ter que pagar Nada É melhor ainda Aí É melhor ainda Galera Vamos dar Maltobon Nela aqui Pra gente arrastar Ela por enquanto E tá beleza Mais uma Battle Carrier Aí pra gente Beleza Valeu a pena Já ter vindo aqui Com certeza Vamos Agora na outra Missão Que é em você Isso aqui É pra que Galera Uma nave Perto do Weaver Star System Basicamente Isso Basicamente Isso Ok Vamos lá Ok galera Chegando aqui Vamos ver Eu tinha Eu tinha a impressão Que a gente tava Num lugar Cheio de De pirata Mas não Impressão mesmo Vou soltar um Coisa aqui Nada demais Vamos dar uma olhada Aqui nos Nos planetas Agora Let's go Primeiro planeta Ruínas Boa Nada demais Nas ruínas Algumas tranqueiras Só O que daria Uma bela colônia Colônia de 125 Aqui Bem decente Vamos no próximo Próximo planeta Vamos fazer um survey Aqui Planeta bem decente Também Ótimo lugar Pra minerar Uau 150% Bem 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 decente Tem alguma coisa aqui É um carinha Atoa Vamos vindicar Nesses debris Vamos usar Vamos usar Savage Nada demais Ok Mais uma coisa Aqui Tem na real Na real Tem Alguns debris Aqui Não Aqui é Mine Station Tá bom Vamos na mine station Explora aí Achei uma Tripulação Ali Um monte De tranqueira Nada demais Ótimo Faz Savage Nada demais Também Tá ótimo Ok E agora E agora Faz um survey Aqui Recente Nada demais Também Eu acho que Isso aqui São piratas Não tenho certeza Vamos dar uma olhada Aqui agora Orbital Habitat Vamos aqui Explorar Abrir Tripulação Achei um monte De tranqueira Nada maravilhoso Mas já tá ok Não vou reclamar Não Certo Certo Ok galera Achei um monte De nave Nada maravilhoso É Só nave Pequena Mas tá bom Porque tem Nossa missão Aqui Então vamos fazer Ela 70k Só por Abrir Isso aqui Tá ótimo Vamos pegar O resto Das tranqueiras Aqui Vamos nessa Aqui Primeiro Definitivamente Eu não quero Pegar isso Muito obrigado Trip Dran Pega as tranqueiras Aí Tá ótimo Aqui também Nessa nébula Nada demais Por enquanto Tem uma Enforça Destroyer Aqui A gente não Quer Mas tá bom Aqui agora Nesse Dran Mais Tranqueiras Tá ótimo Perfeito Ainda falta Um planeta Ali pra gente Dá Pra gente Dá Survey Planetinha Survey Aqui Nada de Ruína Planeta De 200% Não é Maravilhoso Não é Ruim Tá bom Né Vamos Pra próxima Estrela Aqui Agora Let's Go Ok galera Entramos Num sistema Aqui Que parece Tem bastante Atividade Vamos Dar uma Olhada Aqui Devagar O que Tem Aqui Um Equipimento Cache Vamos Ver O que Que Tem Vai Sabas Nada Demais Ok Não quero Nada Aqui Tem um Sisteminha Pra gente Dar Wow Holy Naves Pequenas A gente Não quer Nada Um monte De tranqueira Que a gente Já tem Os Blueprints A gente Já sabe Ok Tá bom Né Vamos Reclamar Não Lugado De 175% Que pena Isso Um Pouquinho Melhor Aqui Ser Um Sistema Um Baita Sistema Algumas Tranqueiras Tá Ótimo Perfeito Vamos Fazer Server Aqui Também Nada Demais Perfeito Aqui Nesse Lugar Tem Debris Molhar Alguma Coisa Nada Demais Ok Vamos Ver Se Tem Mais Coisa Aqui Galera Um Apple Cash Aqui Que Parece Bem Grande Vamos Ver O que Tem Nada Demais Imprints De Tranqueiras Que A gente Próximo Sistema Mais Nada Pra Se Pegar Aqui Acho Que A gente Já Pegou Todo Olá Galera Entrando Em Mais Um Sistema Parece Não Tem Planeta Esse Sistema É Isso Não Tem Planeta Mas Tem Bastante Tranqueira Aqui O que É Opa Me Parece Que Tem Carriers Aqui Será Que Entrando Em Mais Um Sistema Aqui Galera Vamos Ver Se A gente Acha Alguma Coisa Nada Demais Vamos Nos Planetas Ali Rapidinho Vamos Ver O que Tem Lá Tem Um Cerberos Aqui Galera Vou Entrar Aqui Fazer Sarvage Nele Tá Ótimo Aparentemente Mine Station Boa Provavelmente Tem Loot Aqui Ah Não Quero Esse Drano Um Mote De Tranqueira Oh Fiquei Pesado Ah Fiquei Pesado Uou 10k De Tranqueira Uau Uau Deixa Isso Aqui Pra Trás Vé Do Céu 10k De Tranqueira Tá Deixa Um Pouco Dessas Coisas Aí Pra Trás Não Dá Pra Pegar Tudo Não Nossa Cara Que pena Muita Tranqueira Pra Trás Mas Eles Vaniris Isso Aqui Pra Trás Tá Ótimo Posição V Aqui Ruínas Nave Inútil Tranqueiras Deixa Pra Trás Tá Ótimo Colônia Seria De 150% Interessante Vamos Ver Aqui Tem Mais Outras Coisas Ali Galera Mais Ruínas Nada De Mais As Ruínas Deixa Aqui Pra Trás Tá Ótimo Olha Qual Que É Porcentagem Terrível Olha Aqui Galera Naves Inúteis Vou nem Olhar Isso Não Vou nem Olhar Tem Mais Alguma Coisa Aqui Pra Baixo Vamos Olhar Ok Que 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 É Isso Aqui É Uma Enforcer Um Destroyer Zinho Pra Vocês Verem Que Nave Que É Tá Galera Não Quer Pegar Ela Não Só Fazer Sava De Meno Deixa O restante Tem Que Era Pra Cá Tá Ótimo Aqui No Meio Tem Alguma Coisa Nave Nude Também O restante Aqui Pra Trás Tá Ótimo Certo Certo Acho Que Não Tem Mais Nada É Realmente Não Tem Mais Nada Chegaram Em Mais Um Sistema Aqui Galera Vamos Ver Descemos Vários Planetas Pra A gente Olhar Tem Algumas Coisa Aqui Pra Baixo Outra Coisa Ali Pro Outro Lado Vamos Ver Aqui Aqui O que É Isso Aqui É É Um Búfalo Vem Pega O Tá Real Obrigado Ok Pega Aqui E Vamos Pra Cá Tá Ali Em Cima Ali No Meio Será Que Tem Ali Galera Vamos Lá Vem Será Que É A Nossa Nave É Uma Nave Mas É Uma Nave Pequena Ótimo Ok Por Enquanto Nada Demais Vamos Pro Primeiro Planeta Aqui Vamos Dar Uma Olhada Né E Galera Fui Chegar Aqui No Meu Setor E Tem Um Monte De Pirata Atacando Ele Tentar E Dar Uma Defendida Aqui Porque Pelo Amor De Deus E Quando Eu Digo Pirata É Muito Pirata Muito 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 Pirata Vou Tentar Dar Uma Defendida Aqui Para As Coisas Não Estourar Completo Aqui Vamos Ver Tentar Não Morrer Também Porque Porque Meu Save Tá Bem Longe Vamos Lá Cuidado Aqui Tem Cuidado Bem Grande De Naves Aqui Que A gente Tá Encontrando Liberar Fluxo Aqui Rapidinho Libera Continuar Lidando Galera Muita Nave Muita Pirata Meu Deus Tem Tem Que Não Vim Um Ataque Pirata Tão Grande Assim Também Que Eles Estão Focado Na Estação Também A Nossa Compush Tá Fazendo Um Estrago Que Galera Tão Cuidado Cuidado Esses Caras Cuidado Com Sucesso Meu Deus Estão Estão Tentando Correr Agora Estão Tentando Que Tá Muito Tentando 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 Bastante Com Sucesso Out Tentando Vamos Utilizar Agora Chegando Aqui em Salamanca Vou vender Algumas coisas Aqui Pra Fazer Uma Grana Tá Ótimo Eu vou Levar Um pouco Disso Aqui Porque Eu tô Lá Justamente Vender Algumas Tranqueiras Cara Drogas Aqui Não Tá Ruim Mas Lá Em Algebar Por Exemplo A gente Tá Vendendo Bem Melhor A gente Vai Vender Lá Mesmo E Eu tenho Isso Aqui Também Pra Tudo Então Isso Aqui Vai Pra Tudo Isso Aqui Também Vai Pra Tudo Certo Exato Galera Poder Ir Lá Em Coulan Comprar Mais Um Pouco Dessas Tá De Boa Então Vamos Lá Em Brasil Em Coulan Comprar Um Pouco Mais De Armamentos E Depois A gente Passa Lá Pra Vender As Coisas Chegando Aqui Galera Vamos No Trend Aqui Gostaria De Comprar Algumas Armas Por Favor Você Também Vale A Pela Comprar Algumas Drogas Aqui Why Not Armas Aqui Sairia Por Quanto 598 Ainda Vale A Pela Porque E Drogas Também Ainda Vale A Pela Também Vale Ok Vamos Comprar Isso Também Tá Ótimo Ok Vamos Ver Se Tem Alguma Nave Que Vale A Pena Aqui Nada Alguns Hardbringers Algumas Outras Coisas Nada De Mais Ok O que Que Nós Vamos Fazer Agora Galera Vamos Primeiramente E Vender Isso Aqui Lá Em Tool Isso Aqui Também É Lá Em Tool Certo Isso É Nos Piratas Que Também É Nos Piratas E Isso Aqui É Lá Em Algebar Depois Certo Certo Ok Então Vamos Galera Eu Poderia Vender Essas Tranqueiras Aqui Também Não Aqui Dá Uma Grana Vendei Também Vai Por 24 Pera Tô Do Lado No Lugar Que Vende Isso Que Melhor Não Vamos Ser Preguiçosos Vamos Vender Isso Aqui Do Lado Vai Let's Galera Nós Achamos Uma Heron Aqui Heron É Uma Boa Carrier Salvo Engano Ela Tem Espaço Para Quatro Coisas Não É Não São Três Fighters Base Deixa Ela Então Se a gente Achar Uma Carrier Grande Depois A gente Pega Mas Uma Das Coisas Que A gente Precisa Fazer Aqui Galera Que Eu Não Tinha Feito Ainda Era Refitar Esse Cara Aqui A gente Precisa Refitar Ele Colocando Exatamente O Efficient Overhaul Nele Sim Ele Vai Gastar Bem Menos Coisas Aqui Até Que Efficient Overhaul Também Também Espero Que Esses Aqui Também Estejam Esse Aqui Também Tá Esse Aqui Também Tá Certo Beleza Então A gente Tá Muito Bem Obrigado Aqui De Naves Poderia Colocar Efficient Overhaul Nessa Aqui Mas A gente Quer Ainda O que Eu vou Fazer Galera Eu vou Encerrar Esse episódio Por aqui E eu preciso Fazer Algumas entregas Algumas coisas Se eu Achar Uma Boa Nave Eu volto Com Vocês Tá Bom Mais Pra Ter Vocês Com Um Abraço Do Aqui Até Mais Tchau Tchau